Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu tô bem graças a Deus, começando mais um videozinho hoje aqui Minha porta tem um barulho ali E hoje eu vou... eu já lavei roupa já, só falta estender, tá ali fora escorrendo ali no cesto Aí hoje eu vou trocar umas coisinhas aqui da sala, trocar, tirar aquela capa, o guarnapinho da estante Vou tá colocando uma cor marrom hoje, resolvi trocar Vou limpar a estante, vou colocar esse guarnapinho aqui Aí vou colocar esse aqui no sofá Nos dois sofás, né? Pra dar uma mudada um pouco Aí vou tirar esse tapete também que tá na sala ali Daí vou lavar ele, que ele tá bem empoeirado também, né? Que pega muito pó, porque aqui na frente ali é terra, sabe? A grama não cresce até ali, e daí então pega bastante pó Aí eu vou tá limpando a sala aqui, organizando E venho me acompanhar, gente Gente, você que já é inscrito, curte, assiste o vídeo um pouquinho, comenta, tá? Nem que seja uns 3, 4 minutos pra tá ajudando nós Pra YouTube não tirar a inscrição Porque se você se inscrever e não assistir pelo menos um pouco do vídeo O YouTube tira a inscrição, sabe? Foi ontem, ontem eu tava com 111 inscritos Aí já diminuiu, acho que hoje tá 100 É automático ali, o YouTube já tira Então vocês tem que se inscrever, tem que assistir um pouco, tá? E deixar um comentário ali Que eu tô indo visitar todos vocês que tão me acompanhando aqui Eu tô indo lá visitar o canalzinho de vocês Mas tem aqui uma pra ajudar a outra, né, gente? E a gente faz isso porque a gente gosta Todas nós gostemos, né, de tá lidando Fazendo o vídeo e postando aqui Então acho que temos que ser justos uma com a outra, né, gente? Vamos dar uma forzinha, então Eu vou mostrar um pouquinho o que eu vou fazer aqui hoje E, gente, vem me acompanhar, tá? Não vai assistir isso até aí Vem me acompanhar Vou mostrar como é que vai ficar a organização da minha sala Que eu gosto, tá dando uma mudadinha, né? Fazendo alguma coisa diferente E vou mostrar pra vocês aqui, então Tchau, tchau 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 Amém Tchau Tchau daí as capas né eu troquei tirei aquelas também e coloquei essas dá uma diferença né dá um aí na frente aqui eu coloquei ó esse tapete aqui agora tirei aquele grande lá que eu tô lavando ele tem que estar bem empoeirado nossa como a junta pó debaixo daquele tapete gente não tá muito pó aí então tem que estar sempre limpando né porque a junta é uma terra debaixo ó gente eu fechei a porta por causa da claridade que não tava dando pra ver bem olha ficou bonito né gostei assim vai ficar um dia assim agora e aí 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 Então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham me acompanhado vocês viram quem me ajudou a lavar o tapete Quem que foi Quem que foi Quem que foi Ela me ajudou a lavar o tapete Já ficou até de roupa né Aquela roupa ele molhou E é isso gente Vou ficar por aqui E aí